Carol Soares te estreia hoje aqui, foi uma das estrelas do balé durante 10 anos. Olha o que ela é querida. Nunca dividiu um lanche com a gente, mas ela é muito querida. A Super Carol, a mãe da Bela. O que você pode falar sobre o tal do Fox Troc? É aparentemente fácil para quem nunca não sou, não é? Então, Fausto, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estava morrendo de saudade das meninas, de você, dessa plateia incrível. Só tem aqui no domingão. E o Fox Troc, ele parece fácil, mas não é fácil. Porque, foi o que ela disse, é um ritmo suave, mas ao mesmo tempo você tem que ser agressivo. Porque os passos são deslizantes e você mescla passos suaves com passos rápidos. E o sapateado, o que o sapateado tem a ver com o Fox Troc? Na verdade, eles foram criados mais ou menos na mesma época, entre 1909 e 1920. Nos Estados Unidos. E quando chegaram os imigrantes norte-americanos, os imigrantes europeus e africanos, eles trouxeram isso junto. Fez uma fusão com o Fox Troc, que já estava nos Estados Unidos, e criaram o sapateado e ficou praticamente junto, sabe? E o sapateado, ele foi colocado... Ele só virou sapateado depois. Quando foi colocado uma chapinha. Vamos ver isso, né? Vamos ver tudo isso aqui, porque...